Bom galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir um like porque é muito importante mesmo Então galerinha, deixa o seu like, se inscreve no canal também, e também ativa o sininho galera E meu, vamos fazer um acordo aqui ó, eu e vocês ó, eu descobri um jutsu novo galerinha Que talvez eu consiga reviver o meu pai Só que eu preciso saber se vocês querem que eu traga ele de volta Então meu, pra ele voltar, vamos tentar chegar a marca dos 15 mil gosteis E vocês mandarem pra todos os seus amigos aí em baia e mandar matar todo mundo, beleza? Que aí eu vou trazer o meu pai de volta com esse jutsu que eu tô aprendendo Só que só vai depender de vocês eu continuar tentando aprender esse jutsu, beleza? Vocês vão ser a minha motivação pra trazer o meu pai de volta, pode ser? Então é isso aí, agora se inscreve no canal, deixa o seu like, mano, e compartilha com todo mundo Todo mundo, todo mundo, todo mundo, beleza? Então é isso aí, agora fiquem com o vídeo que tá bastante legal Ai, ai, mais um dia eu vou ir trabalhar Ai, meu Deus do céu, tá Deixa eu pegar a minha roupa de Hokage, ela deve tá por aqui Cadê a minha roupa de Hokage? Ah, tá comigo, relaxa, tá? Por que que tá com você? Eu voltei pra lavar também, tá? Ai, hoje eu vou sem nada pra trabalhar Hã? Ai Quem é? Saruto Mi? Saruto Mi Eu não... Ai, não tá legal O que que aconteceu? Eu tô... Ai, tá doendo a minha barriga Ai, meu Deus do céu, senta aqui Senta aqui, senta aqui, senta aqui O que aconteceu com ela? Senta aqui, senta aqui Vem, vem, vem O que que aconteceu? Ai, Saruto Eu não sei se eu vou conseguir suportar essa gravidez Ah, como assim? Ai Eu sinto... Eu não sei se isso é normal, mas... Eu acho que essa gravidez não é normal Ai, meu Deus do céu Tio Sars, que o garoto da profecia Eu vou... Não, calma, 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 calma O que que você sente? Como que tá sendo? Como que é? Me fala É como se... Ai, como eu posso explicar? Hum, entendo Ai, meu Deus Mas não é... Não é... Não é esse sentimento de uma gravidez Não era pra isso estar acontecendo Ai Mas, Mi, calma Tem que ter calma Isso vai dar certo, tá? Até o Hagoromo falou algumas coisas pra gente Não, 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 não O que? Nada, não, nada, não Não, agora você fala Não, nada, não, nada, não Não, eu falei sobre... É... Macarrão instantâneo É Macarrão instantâneo Daquela marca Omo, sabe? É Vocês acham que eu sou idiota? Ai Eu acho que é o bebê até falar isso pra ela saber que a gente tá mentindo Uhum Tá, Mi Ai, eu vou te contar Bom, o nosso filho, digamos que... Ele já tá escrito, meio que, que ele vai se tornar Tá aí Ele é meio que um garoto, uma profecia muito antiga, sabe? Então ele é muito poderoso É... É, isso aí Chega a ser mais forte que o Saruto Não, quem é mais forte que eu? Ninguém é mais forte do que eu Só quero ver, então O que foi, Mi? Eu sou Eu vou treinar ele um monte, tá, Saruto? Eu vou treinar o meu filho 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 Ai, oi, Mi Eu não sei se eu vou conseguir dar luz Vai sim, Mi Vai sim, claro que você vai conseguir Eu acho que eu não vou suportar até muito mais que isso Você só não precisa pensar nessas coisas, entendeu? Eu tenho uma ideia Vocês não sabem a dor que eu tô sentindo Eu tenho uma ideia, vovô O quê? A gente vai ter que fazer, então, a Naomi ficar 24 horas por dia com ela Ô, Mi, você tem razão Porque ela vai sobreviver Eu não vou deixar você acontecer nada com você, Mi Você vai sobreviver a isso E se ele, a Naomi não, não, não é Ela não treinava a Katsunad Treinava? E se ela, lembra que a Katsunad colocava aquelas lesmas dela nas pessoas e deixava curando? Isso é verdade E se a Mi ficar dentro de uma? É, você tem razão Isso não vai ser muito legal pra você, Mi Que você vai ter que ficar dentro de uma lesma O que você acha? O quê? Não, lesma não Mas é uma lesma que vai te curar Ai, tá doendo muito Eu acho que eu vou ter que ceder dessa vez Tá, eu vou chamar a Naomi Fica aí com ela, vovô Ai, meu Deus do céu, viu? Ai, o Caruto do meu trabalho desde sempre, desde sempre Tá, eu preciso achar a Naomi Onde que ela tá uma hora dessa? Ai, cadê ela? Eu já procurei tudo quanto é canto Não é possível que ela tá no meu escritório Uma hora dessa Ai, o que ela tá fazendo aqui? Será que ela tá aqui? Naomi? Saruto? O que você tá fazendo aqui? Eu tava dando uma estudada Por quê? Eu preciso da sua ajuda Eu preciso muito da sua ajuda O que aconteceu? Bom, você sabe que a Mi, ela tá grávida, né? Sim Fiquei sabendo E bom, nesse filho É uma criança muito poderosa E ela tá meio que Ficando muito fraca Ao longo dessa gravidez Eu queria meio que pedir a sua ajuda Minha ajuda, sabe? Minha ajuda É a criança da profecia Não é? Quem que te contou isso? Não interessa Foi o nosso avô, né? Talvez Ai, o vovô é muito Linguarudo É Então, é É, é só aí mesmo Então Já que você tem aquela habilidade bem forte De curar Assim Sabe Sei lá Saruto Você podia me ajudar, né? Saruto Oi Você sabe que não é tão fácil assim, né? Que eu vou precisar de muito chakra Até mais do que eu tenho É, mas Você conseguiria, não conseguiria? Eu vou ter que chamar a Katsuyor Por que ela tá me atacando? Ei, 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 ei Ah, manda ela parar, Naomi Ai, ela já parou Ai, meu Deus do céu Viu Tá, então você acha que você consegue colocar meio que a minha aqui dentro? dentro? Eu consigo, mas esse é muito complicado. Mas você pode fazer isso pra mim? Lógico que eu posso, né? Ah, obrigado, não, obrigado, 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 depois eu vou te pegar um lá, eu juro, eu prometo, eu prometo, eu prometo, eu prometo. Tá bom, tá bom, tá bom, vamos logo, vamos logo. Tá, tá, você pode ir lá que eu vou trabalhar, tá bom? Tá bom. Tá, tá na minha casa e fala pro nosso avô que ele é um linguarudo, que ele não pode ser falando tudo por aí, não. Ah, fala você pra ele. E não fala pra ninguém sobre esse negócio da criança da profecia, tá me ouvindo? Ai, tá bom, eu não sou que nem o nosso avô, né? Ah, não sei, né? Ah, meu Deus do céu, viu? Ai, isso vai ser bom, a Naomi vai conseguir ajudar a gente, isso vai ser muito útil. Ai, eu precisava trabalhar, mas que presença é essa? Que chakra gigantesco é esse se aproximando da vila? Essa voz... Essa voz... Cadê você? Cadê você? Eu já senti você. Em cima, olhe pra cima. Momoshiki, o que você tá fazendo aqui? Já não basta ter tirado meu pai de mim? Agora, eu vou tirar sabe o que de você? O quê? A vila inteira. Ah, você não vai fazer nada com essa vila enquanto eu for... Você não fez os olhos pra mim. Você não fez nada. Você não merece. Você não merece. Cansei de ficar esperando. Como se eu fosse fazer um olho pra você dominar outros mundos. Qual a chance de eu fazer isso? Qual a chance de eu fazer isso pra você? Qual a chance? Você quer brigar mesmo? Eu nunca vou te perdoar pelo que você fez com meu pai. Nunca mesmo! Vamos ver então quem é mais forte. Eu vou deixar. Eu não vou deixar um pouquinho até mim. Sabe o que eu vou fazer então? O quê? O quê? O que você tá fazendo? O que você quer dizer com isso? O quê que você fez? Cadê você, Momoshiki? Cadê você? O quê que você fez? Eu não tô vendo nada. Você tá preparado? Preparado. Não tá vendo nada mesmo? Não! Então, e agora? Você não fez nada. Como isso? Como isso? Como isso? É a júbia do meu pai! Me devolve isso! Você gostou? Eu preciso disso pra reviver o meu pai! Que pressão é essa? Eu preciso de... Cadê você? Cadê você? Você não vai conseguir nem arranhar com esse poder seu! Ah é? Então vamos ver se você aguenta isso também! Aaaaaaah! Juntos de invocação! Tchau! 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 Tchau!